E aí pessoal, eu sou Vinícius e hoje estou com o Sanojo e você está aqui conosco no 3 Dungeon Masters. Hoje a gente vai falar de um jogo que ele saiu originalmente há algum tempo atrás, alguns anos atrás e está retornando a ser lançado aqui no Brasil através de financiamento coletivo pela editora Redbox. O financiamento coletivo está rolando atualmente, o link para ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E é o The Shotgun Diaries. Essa aqui é a versão que a gente tem, mas o link está aqui. Essa versão aqui foi uma versão que saiu para a memória, foi em 2012, né? É, é um jogo que veio no hype das histórias de Zulí. Deu um open-dead e isso, e a fundo, né? Deu um open-dead na série de TV, né? Quando ele foi lançado originalmente, saíram versões assim, só o livro, essa lata e isso não me falha a memória que foi uma caixa também em madeira, né? Não me falha a memória. Peguei essa aqui na época, peguei essa lata. Eu não me lembro da caixa de madeira, eu me lembro da lata e da versão só em PDF. É, que vai ser só PDF também. Lembrando que foi em financiamento coletivo. Não, esse aqui na época não foi em financiamento coletivo, na época foi em pré-venda. Ah, certo. Atualmente ele está em financiamento coletivo porque vai sair uma versão nova dele. Tem umas remodelações, né? É, um cara de coisa diferente, um cara de coisa nova. Tem, ao longo do vídeo a gente vai botar algumas imagens, mas tem um link aqui pra você ver o que é que mudou em relação a essa versão que a gente tem aqui. Mas basicamente a gente vai falar do que é o jogo, né? Tem, obviamente, tem as mudanças, muita coisa que está nessa versão que não vai estar na outra, ou que vai estar na outra não tem nessa. Além do livro em si ser um pouquinho diferente às artes do livro, mas essencialmente é o mesmo jogo. Então, falando um pouco do material em si, antes mesmo de falar propriamente do jogo, o jogo é do John Wick. Eu acho que conheci muitos livros publicados aqui no Brasil. É, o cara é uma potência, inclusive tem entrevistas com ele falando sobre o futuro do RPG e coisas desse tipo, vale a pena pesquisar sobre o John Wick. Só que não necessariamente é o personagem do John Wick, ela não vai confundir isso. E basicamente ele tem lançado aqui no Brasil o The Shotgun, Narvis, tem o Blood Nemono, tem o Sétimo Mar, né? Da Seven Sea, da Seven Sea. E o Leandro Farming, né? Nos Cinco Anéis. Isso. Pra você ter ideia do que... De quem é o cara. O que é que tem aqui no Brasil, o que é que esse cara fez, tá? Então assim, o Shotgun Daly, ele... Nessa versão que é a versão inicial que nós temos... Ah, tá. É a mais antiga. É a mais antiga. Não dá pra chamar de versão original porque essa outra não deixa de ser também. Então, mas essa primeira versão, essa primeira edição, o livro, ele tem um grafismo que dá a impressão de que foi papel amassado, escrito à mão, manchado de sangue na hora do desespero. E assim, o jogo, ele tem que transportar pra algo, pra um cenário o mais próximo possível que você puder imaginar do que seriam os primeiros episódios de... The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead na primeira temporada. É, então assim, aquele mundo completamente devastado, o grupo não tem estrutura nenhuma, tu tá lá na cidade e precisa sobreviver e aí conforme você vai galgando os... 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 o que você precisa pra sobreviver, é... Coisas pré-programadas dentro do sistema de jogo vão acontecendo pra dar um dinamismo. Então, The Shotgun Diaries não é necessariamente um RPG como os RPGs tradicionais que a gente já vem falando aqui no canal. Ele não é como um D&D, ele não é como um Old Dragon, ele não é como esses outros jogos que a gente fala tanto. Ele puxa muito, ele se aproxima muito do que seria um jogo de tabuleiro sem tabuleiro. Não sei se dá pra entender, mas é mais ou menos isso. É, um elemento interessante que ele tem, que também longe desses jogos mais tradicionais, ele tem um viés narrativista. Isso. Então, a influência do Mesh no jogo é menos importante do que a dos jogadores. No caso, é... E os jogadores eles tem papéis pré-definidos, né? É. Bem rapidinho, aqui nós temos os sobreviventes, são chamados de sobreviventes, os personagens, que eles são astuto, é um, perigoso, veloz, furtivo, forte e indefeito. Então, assim, você tem esses seis personagens, esses seis arquétipos de personagem, em que cada um deles vai dar algo de habilidade pra aquele jogador ter a disposição. E é algo bem simples, né? Isso, e é bem conceitual. É bem simples. E vai ter, no caso, o indefeso, que não vai dar porca nenhuma, só pra dificultar a mesma coisa. Ele dá, ele até dá um bônus, mas ele dificulta mais que a ajuda. É, ele é feito pra deixar o negócio mais difícil. Bom, pra você ter uma ideia, a ficha de personagem, pelo menos nessa versão aqui, assim, é esse aqui, ó. Dá pra pegar, mas botem mais depois. Mas, basicamente, é esse aqui. É, você bota o seu nome, o seu personagem e tudo. E a característica dele é que, por exemplo, aqui o que eu tô com a ficha do forte. Ele rola, é, ao menos quatro dados em qualquer risco, envolvendo qualquer atividade de ação física, né? E pra aí vai os outros personagens. É, o indefeso, por exemplo, aqui é um rapaz numa cadeira de roda, o que é uma situação terrível, terrificante, com a invasão dos unidos. Mas aí se aplica, por exemplo, uma mulher grávida, uma criança... Um obeso. É, um idoso, enfim, qualquer situação que a pessoa esteja incapaz de se defender por conta própria. Ah. Mas, há o que é interessante, meu, no jogo, é que, como eu falei, o papel do mestre é um pouquinho menos importante pra mim mesmo do que os jogadores. Por quê? Basicamente, o mestre só vai interferir e só vai exigir rolagem de dado no momento que houver ameaças e desinvios. Isso. Em todos os outros momentos, são jogadores que estão tomando as decisões e dizendo o que acontece. Exatamente. Inclusive, se o jogador faz um teste e obtém sucesso, ele que diz o que acontece. Caso não obtém sucesso, é o narrador que diz o que acontece. É. E tem... dentro do sistema tem a regra do cronômetro, né? É que o relógio zumbi... Assim, é um negócio que eu achei inovador, porque os jogos de RPG, eles trabalham com uma questão de tempo imaginário. É, avistado. É, é uma concepção bastante avistada de tempo. Então, um mode drama, uma rodada completa, cada turno foi 6 segundos e as coisas aconteceram de forma simultânea. É. Mas, no real, ele aconteceu meia hora de jogo. É. Meia hora de jogo, resolveu-se quatro turnos de combate. É. Dependendo do que fosse. 24 segundos e meia hora de jogo. Meia hora de jogo. O Choc Dental, ele não. Ele tem um cronômetro, né? Que vai contando esse tempo regressivo em tempo real. É. E quando esse tempo chega, o mestre do jogo vai dizer, ó, aconteceu um evento. Nessa versão que está fechando o zumbi. E aí, o zumbi vai inserir uma dificuldade a mais para o jogo. Não necessariamente um zumbi vai aparecer, mas, cara, um rato foi lá no estoque de comida de vocês e quando vocês foram lá, a comida está completamente estragada. É. É. Uma infiltração de água por conta da chuva. É. Enquanto vocês saíram para procurar alimento, essa infiltração ela destruiu o local onde vocês dormiam. Lá, aquele colchão está molhado. Lá, aquelas coisas estão imprestáveis. Não dá para descansar ali. Então, a cada vez que o relógio chega no seu momento crítico, não necessariamente o mestre precisa colocar um zumbi em jogo, mas ele vai colocar coisas que sempre vão estar tirando os personagens da sua zona de conforto. se é que é possível considerá-lo algo confortável em uma situação de ataque zumbi. E outra coisa, um alimento muito importante que é a questão do medo. Sim. Normalmente você vai jogar dados, normalmente você rola quatro dados, os dados da versão que a gente tem aqui, isso aqui, tem até um zumbizinho aqui, para apresentar o vocês. Mas, o que acontece? Normalmente você rola quatro dados, sendo um dado sempre um dado de medo. Isso. E sempre que alguma situação que seja traumatizante para o personagem, ele substitui um dado normal por um outro dado de uma cor diferente. Opa, caiu tudo aqui. É nada não. Aí, por um outro dado e sempre que, por exemplo, os dados de medo superam os dados normais que o personagem tem, a ação que ele tomar próximo vai ser uma ação completamente egoísta em detimento ao restante do grupo. porque a gente está dominado pelo medo. Isso. É um outro fator bem interessante do mundo. E assim, um bom mestre em terror, um bom mestre em horror pessoal, alguém mais experiente, que já tenha jogado jogos como, por exemplo, que vão virar máscara, vai ter em suas mãos um jogo que dá para explorar o horror do jogador. Dá para mexer com o psicológico. E o legal do livro em si, obviamente a versão nova, pelo que a Redboxer mostrou, vai estar bem rica colorida, ilustrada. Aqui é uma versão bonita, né? É porque ela simula um diário, né? Que o, se você não, assim, pega em inglês, o Shotgun Dials é um diário de... Acho que está 12, né? Da calibre 12. Exatamente. Mas o que acontece? É um diário. O livro é escrito como se fosse um diário. Então, é como se um ou outro sobrevivente tivesse te dando um manual de instituições para sobreviver a situações. Os conceitos e as regras do jogo são explicadas dessa maneira, como a gente está explicando para vocês, mais ou menos. E é muito simples. E são, basicamente, 19 páginas de regras do livro. É, bem compacto. E bem simples, é bem simples. E assim, pessoal, dá para ir além, tá? Tem regras aqui, por exemplo, para você jogar com um sobrevivente que é um zumbi. É. Então, o seu sobrevivente foi mordido, ele passa pelo processo de transformação, o cara morre, vira zumbi e ele continua jogando. Só que agora ele sai do protagonismo e vai para o protagonismo. Agora, você vai ser o vilão da história e vai ferrar com os seus amiguinhos. E outra coisa que eu acho legal aqui é que ele serve tanto para uma campanha, como um jogo de uma tarde, uma noite, como você pode fazer uma campanha com ele. E na campanha, você escreve o seu diário do que aconteceu e diz coisas que acontecem no jogo, que podem ser tomadas como verdades. Tudo aquilo que você escreveu no seu diário é tomado como verdade. Por exemplo, se você disser que um zumbi, ele tem a versão a alho no jogo, os zumbis vão ter a versão a alho. Se você dizer que um personagem do jogador X, ele é um bom atirador, ele vai ganhar um bônus para atirar. E por aí vai. Essa dinâmica do diário é muito interessante também. E é legal assim porque dá para você ir acrescentando coisas. O sistema do jogo é bem amarradinho, dá para você jogar numa boa com as regras que estão aí. Não tem muita coisa assim que você, ah, preciso adaptar isso, preciso usar uma regra de ouro aqui para equilibrar tal ponto. Não, dá para jogar numa boa e tal. É um jogo que dá todo o material prontinho para você jogar com o que tem aqui, se divertir bastante, mas dá também para você expandir a coisa e você mesmo criar. O jogo tem muito próprio e muita coisa assim, e na versão nova vai vir também, mas só com o livro aqui que você já joga, o livro de dados que você já joga por causa. Ele está atualmente em financiamento coletivo, no site Catarse. O link para a companhia de financiamento a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Essa versão que a gente tem aqui ela não está mais disponível, então se você quiser adquirir através do financiamento coletivo. A versão nova. A versão nova que está bem bacana. E talvez alguém encontre em algum site de C, boa na mão de algum jogador que não queira mais o jogo. É difícil de fazer. É difícil de achar porque é um jogo bom e quem tem não vai querer jogar fora. Não vai querer se fazer. Então aproveita o financiamento coletivo que está rolando e adifira o seu. Beleza? Valeu pessoal. Aproveita, assina o canal, clica no sininho e nos sigam nas redes sociais. E deixa o like aí que fortalece o nosso trabalho. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo.